O que é que eu vou fazer com essa alta liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade E o coração não sabe como te esquecer Eu andei errado e pisei na bola Do que quem mais amava por uma ilusão Hoje a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde é que eu olho eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado e pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Hoje a gente aprende a viver uma escola Eu toco a liberdade e quero o teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tudo em você Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria Quero me prender, tudo em você Você é tudo que eu queria